Eu sou da ambulância, atenção, 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 por gentileza, que é uma pessoa aqui atrás do palco que está passando mal. Por gentileza, o pessoal da ambulância aqui atrás do palco. Eu fico aqui, claro que eu não toque o outro. Eu estou perdida aqui. Eu vou deixar espaço para o pessoal, para quem a gente diz, a imprensa, os populares, deixa os clientes que vão trabalhar. Obrigada, Sobiana, ele vai te entregar. Mas ela vai passar para o outro, que está de um homem, porque ele não está subindo. Essa aí é uma nova casa, meu. Então ela está por um carro, a garaca, olha o próximo. Obrigada, Sobiana. Obrigada. É o seu cabelo, por exemplo.